Cabo Verde quer partilhar com os países da região africana a sua visão, estratégias e resultados que tem vindo a alcançar em matéria da prevenção e gestão das crises alimentares. Avança o Ministro da Agricultura e Ambiente no quadro da sua intervenção no painel intitulado Dia de Cabo Verde, Respostas às Crises Alimentares e Reforço da Resiliência do Sistema Agrícola e Alimentar. Durante a 39ª reunião da Rede de Prevenção de Crises Alimentares no Sahel e África Ocidental, o Ministro da Agricultura e Ambiente avançou que Cabo Verde quer partilhar experiências com os países africanos em matéria de prevenção e respostas às crises alimentares. Também no que tange às cantinas escolares, partilhar a nossa boa experiência de gestão da alimentação escolar através da Rede das Cantinas Escolares. Os cuidados sociais que concorrem para a maior segurança alimentar e nutricional das famílias. Ou seja, estamos aqui para partilhar aquilo que é a nossa visão, a nossa estratégia, o nosso percurso e os resultados que temos vindo a alcançar no contexto de Cabo Verde em matéria de prevenção e gestão das crises, mas acima de tudo as medidas para que nós nos tornemos mais resilientes em matéria de segurança alimentar e nutricional. Gilberto Silva adiantou que o país tem acompanhado toda a situação alimentar e adotado algumas estratégias em matéria de prevenção de crises alimentares. Olha, Cabo Verde tem acompanhado naturalmente toda a situação alimentar, temos estado a acompanhar o estoque dos alimentos, nós definimos por lei quais são os alimentos básicos em Cabo Verde, definimos uma estratégia de segurança alimentar no nosso país, temos uma legislação concernente à alimentação adequada em Cabo Verde e pomos em prática, portanto, uma rede de segurança alimentar e nutricional com reuniões regulares do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e de cada vez que nós temos, portanto, eventos extremos ou então choques externos que têm implicações muito concretas sobre a situação de segurança alimentar e nutricional no país. A 39ª reunião da Rede de Prevenção de Crises Alimentares no Sahel e África Ocidental, que decorre na cidade da Praia, visa analisar e avaliar a situação alimentar e nutricional na região, bem como fornecer aos decisores instrumentos cruciais para a tomada de decisão e ainda promover o diálogo político e coordenar as intervenções necessárias para mitigar as situações de crise alimentar na sub-região.